Tem estreia nos focos paulistanos nesse comecinho de janeiro e a Natália e a Sandra estão sentadinhas na nossa fileira VIP para contar um pouquinho sobre essa montagem que está chegando no Sesc, né meninas? Tudo bem? Tudo bem e você, Cris? Tudo ótimo. O que a gente pode falar? É fóssil? Fóssil, exatamente. Podemos falar dessa montagem? Ai, emocionante, né? É emocionante, é uma pesquisa já de três anos e agora está vendo vida nos palcos. Não sei, o que você prefere que a gente fale sobre o que é o espetáculo? É, contar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é o espetáculo, como é que foi a concepção dele, eu sei que vocês estão ensaiando. Sim, isso. O espetáculo, vou tentar resumir porque é um pouco complexo o que a gente está abordando, tá? A gente aborda uma situação na Síria, no Iraque, na Turquia e no Irã, que é um território que já foi, que é ocupado pelos curdos e na verdade hoje, né, o povo curdo é o maior povo sem território que existe. Então, eles lutam hoje pelo reconhecimento dessa zona nesses países, que eles chamam de condição. Eles não lutam por um Estado, eles lutam por um reconhecimento porque eles foram massacrados na história, sofreram, sofreram mais de 70 genocídios e a gente tem a uma, as mulheres como o centro da atuação dessa revolução que eles estão, que eles já lutam por ela há muitos anos, que é, além desse, do reconhecimento desse território, é a democracia, né, é, eles chamam de confederalismo democrático, então é um lugar completamente a, algumas pessoas chamam de anarquista, isso, não quero, não quero rotular com você o que é, né, porque é muito específico deles, eles passaram por muitas transformações, mas é um lugar onde todo mundo tem o mesmo direito, principalmente os gêneros, mulher e homem, eles dividem, né, todo o mesmo espaço, o mesmo poder, ninguém tem mais poder do que o outro, todas as etnias são representadas, as religiões, pessoas, então você tem, numa cidade, pessoas de, de etnias completamente diferentes, vivendo juntas, muito bem, e sempre que, né, tem, tem, existem fatos que dizem, né, que essas etnias não se dão bem, não existe isso, só mentira, né, e ali eles provam que não, que as pessoas convivem muito bem e se respeitam, né, e, e os curdos, todos, então a gente traz esse assunto pra ser discutido, porque a gente traz principalmente a democracia, e, só que a gente não vai, a gente não se transforma em curto, tá, a gente tem uma outra, uma outra história, um outro jeito de contar, né, a gente trouxe pro Lula pra nossa realidade. Isso, o texto é da Marina Coraza, que é uma dramaturga baulhista, desculpa, que tá nesse projeto com a Natália já há três anos, eu entrei há um ano, então a Marina foi construindo essa dramaturgia junto com a Natália, e a maneira que elas encontraram de contar essa história, sem nos transformarmos em curtas e curtos, e trazer pra nossa realidade, foi transpor essa história pra uma cena numa cidade que é São Paulo, uma jovem cineasta vai encontrar o diretor de uma grande empresa pra pedir patrocínio pro filme dela, e essa empresa é uma distribuidora de gás, que é o grande conflito da Síria. Então, ela vai pedir esse patrocínio, só que ela conhece esse homem, esse homem era amigo da mãe dela, então eles se conhecem, ele conhece essa moça desde criança, então tem várias camadas essa peça, ela é uma peça bem engenhosa, assim, porque tem a relação desses dois, dessas duas pessoas que são de sexo diferente e de gerações diferentes, ela é uma artista, ele é um grande empresário, é um homem do corporativismo, e ela é uma artista, então ela traz esse assunto que é importantíssimo, é a discussão de uma via de saída pra um novo sistema, uma democracia, é uma verdadeira, e é linda essa ideia, né, que eles já desenvolvem há muitos anos, ela traz isso, e com isso ela traz também na história do filme dela, no roteiro do filme dela, a história das curdas, a ancestralidade dessas mulheres, toda a história dessa busca por esse reconhecimento desse Estado democrático de direito, e aí ela vai mostrando pra ele o que é esse projeto e ele vai contestando tudo isso, então é uma relação de gerações diferentes, de mercado e de arte, de homem e de mulher, de homem e de mulher, de democracia e de conservadorismo, então todos esses polos estão no espetáculo, e eles vão se encontrando, se separando, se encontrando e se separando, até um grande desistente que a gente não pode falar, a gente está na curiosidade do público, e ele, quem faz ele, é o Nelson Baskerville, que está em cena, quem mais? São vocês dois no elenco, direção da Sandra? da Sandra, tem sua Marina Curaza, e aí tem um timaço, né, se eu falar de um, não posso esquecer de nenhum, né? vamos lá, não posso esquecer de ninguém, é, é porque essa peça, ela tem assim, umas particularidades, porque não é uma peça naturalista, realista, é um, é quase um documentário de centro, mas as pessoas vão se identificar de alguma maneira, sim, sim, fala muito das mulheres, a peça é bastante feminina, assim, porque fala muito dessa, do lugar das mulheres, sabe, de como as mulheres, como a personagem da Natália fala na peça, assim, e essas mulheres que lutam lado a lado com esses homens, elas, eles estão construindo juntos, os curdos e as curdas, no meio da guerra, em cidades completamente devastadas, eles estão tentando construir uma sociedade, quer dizer, continuar construindo uma cidade radicalmente democrática, então, é um, é uma mudança, hoje a gente leu no livro, antes do ensaio, que é, que é, esse sistema que eles estão tentando implantar há muito tempo, é quase assim, um oásis de liberdade, sabe, no meio dessa loucura toda de guerra de poderes, de dominação, de grandes corporações, de autoritarismo, é um oásis de liberdade, sabe, e isso é um, a gente discute muito no ensaio aqui, que é uma, um ar de, um respiro de, de, de esperança, sabe, que aponta para algum lugar, e eu, e eu não tinha ideia, até a Natália me convidar há um ano para, para, dirigir esse trabalho, da importância da luta dessas mulheres, que eu não tinha ideia, não só das mulheres, né, mas do povo curto. Eles, elas formaram um exército, né, elas lutam realmente no, é que o reconhecimento delas, infelizmente, foi com o Estado Islâmico, quando elas estiveram aqui para o fronte contra o Estado Islâmico, mas essa, essa luta delas, da revolução, já existe há muitos anos, e só, na verdade, depois da primavera árabe em 2012, 2013, o crescimento do Estado Islâmico, que daí elas vão para o fronte, para lutar contra eles, a mídia faz, opa, quem são essas mulheres? E vai atrás, aí elas começam a ficar em evidência, e agora ficou mais ainda, com a Turquia atacando, essa região que elas estavam reconstruindo, depois que elas acabaram, entre aspas, o Estado Islâmico é uma ideologia, então, não se acaba, né, enfraqueceu, então elas estavam reconstruindo tudo, daí daí a Turquia, com outros interesses, se é petróleo, se é gás, se é imperialismo, né, são vários, acho que são vários assuntos, e veio bombardear, e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tirou apoio, e também tem esse conflito com os Estados Unidos, os curvos são considerados por muitos terroristas, e não são terroristas, na verdade eles foram em defesa, na história inteira, porque eles não têm território, eles foram, e eles não querem mais território, como eu falei no começo, eles lutam pelo reconhecimento, e pelo respeito da cultura, hoje, Irã, você não pode falar a língua curva, se você é curvo, você não pode fazer suas festas furdas, ter os seus rituais, você não pode, então eles lutam por isso, pelo direito de poder, exercer a cultura, exercer a ancestralidade, que é milenar, a gente está falando de uma religião deles, que é de 6 mil anos já, então é um respeito, é um respeito que a gente, é difícil para a gente compreender isso, a gente tem aqui o nosso território, a gente é reconhecido como brasileiro, como argentino, como cada um tem o seu território, o seu reconhecimento, e como que é isso, você não ter um território, você ser massacrado o tempo todo, cai bom em você, você viver na zona da guerra, a guerra mesmo o tempo todo, e você tem mulheres que criam um exército, e elas dançam, elas cantam, elas se abarram lenços coloridos no cabelo, elas vão se preparando para o pronte, e se você conversa com elas, se você ouve uma entrevista delas, é uma aula, porque a gente não tem esse olhar, porque elas têm um olhar que elas não se preocupam com o delas, e a gente se preocupa, a gente tem um olhar egoísta, vou defender minha casa, meu filho, o meu territóriozinho ali, eles não, eles lutam por gerações, e falta, então assim, é uma aula, e a gente estudou, estuda muito, porque a gente tem que entender os conflitos, de onde eles vêm, para onde eles vão, foi complicado, aulas com o professor da PUC, de conflitos do Oriente Nérico, até por isso que foram três anos de pesquisa, é lógico, você sempre quer estrear antes, porque sempre até alguém olhar e acreditar, ou olhar e se interessar, ainda mais, por que falar do Kurdistão, quando mais alguém, e aí você fala, a gente não está falando do Kurdistão, está falando do mundo, o capitalismo, não deu certo, a gente está falando da relação das pessoas, a gente está falando do que é importante mesmo, na vida, a gente está falando de arte, aí ela fala, ele fala, você quer ir para lá, você quer fazer, não, eu quero documentar isso, isso é importante, essa luta, a história dessas mulheres, tem que ser documentada, porque se alguém não documentar uma coisa, como é que a geração estrutural vão saber o que aconteceu, então a gente tem, e aí a gente tem fotos de pessoas incríveis, que nos ajudaram, que cederam esse material, para a gente poder usar a peça, que são projetados no espectáculo, porque essa peça, quando ela fala de cinema, a linguagem, ela é teatro ou cinema, é quase um documentário cênico, então ela tem uma luz muito recortada, ela tem quebras de tempo, porque a peça durou uma hora, com tanto assunto, ela é uma hora, mas ela é uma rajada de negra, ela tem muitas informações, então tem uma passagem de tempo muito grande, é como se eles, parece que eles estão ali, o embate de 24 horas, e elas passam em uma hora, então a gente tem imagens muito fortes, desses conflitos, desses lugares devastados, dessas pessoas, desse olhar, dessas sensações, desses lugares, e é uma curtinha temporada, que vocês vão fazer lá no Sesc, Sesc Pompeia, naquela primeira salinha, da entrada ali à direita, de quinta a domingo, de nove de janeiro, a dois de fevereiro, e o horário é um pouquinho, mais estendido, geralmente no Sesc, é mais cedo, então de quinta a sexta, sábado às nove e meia, domingo às seis e meia, eu não sabia, isso, obrigada, eu falei foi uma missão, acabou de saber, eu não sei, você pode? pode, tem um projeto, de ir para outro espaço, tem, a gente tem, está caminhando, para uma temporada, de uma aliança francesa, também depois, precisamos, a gente quer viajar muito, com essa peça, mas para fora, porque é uma estreia internacional, falar dos cursos no teatro, com certeza, eu conversei com uma das curdas, e essa é uma informação, que eu te lidei, pode ser que não seja certa, mas eu ouvi isso deles, no Brasil, a gente tem que pensar, que o Brasil é um país, menos engajado, em relação à curda, até na América do Sul, um país menos engajado, a Europa é muito forte, tem muito assim, muito europeu, que vai também ajudar, na curda, eles estudam, porque você entender, como funciona, esse sistema, confederalista, democrático, requer muito estudo, então, a gente quer ir, além, porque a gente está falando, de uma coisa internacional, o mundo está pulsando, humanamente, a gente deu muitos passos para trás, e o lugar da mulher, a gente tem que falar, essa peça é uma peça, bastante feminina, nesse sentido, de nós estamos aqui, nós também queremos, ocupar o nosso lugar, a gente quer, lutar junto, não separado, ou ocupar o lugar do outro, é junto, é junto, é lado a lado, é junto, não é assim, agora vocês vão ver, fiquem indo ao seu lugar, que eu vou, não, é junto, vamos fazer juntos, sabe, nossa, muito mais tranquilo, para todo mundo, se a gente fizer junto, bacana meninas, então, Nelson, Nelson Masquerville, Natália, Natália Gonçalves, que direção da Sandra Corbelone, e texto do Amaz na Coraza, você quer que eu fale rapidinho, todo mundo, produção, contorno, assessoria, como correr, cenário, Carol, como a sua pergunta, Busec, Busec, Luz, Luz, Aline Santini, composição musical, Saúl Pellegrini, figurino, Léo Pacheco, e montagem de videomap, imagens, o sobrenome do André, não é? André Grivas, André Grivas, do Cafoso, do Cafoso, do Cafoso, do Cafoso, quem mais, quem mais, não, cenário, figurino, Luz, videomap, tudo incluso, no pacote, autora, autora, atores, direção, assistência de Felipe Samurano, ah, é, deu lá, mas tem no texto, se a gente esquecer alguém, tem no texto, gente, muita gente, para fazer essa peça, explosiva de uma hora, temporada, temporada então, de nove de janeiro, a dois de fevereiro, quinta a sábado, às vinte e trinta, domingo, às oito e trinta, Sesc Pompeia, com a Clélia, número noventa e três, aqui em São Paulo, está todo mundo convidado, obrigada, obrigada. Agora, gente, pensa numa coisa caprichada, e a gente, assim, se empenhou, não, assim, sabe quando você pega uma coisa, assim, e é tão prazeroso, assim, tão prazeroso, descobrir todas essas coisas, assim, a cabeça está um milhão, e a gente está cuidando, né, todo mundo, a produção, a Natália, que idealizou esse projeto, cada detalhe, sabe, pra trazer, assim, com força mesmo, esse projeto que é realmente muito lindo. Eu acho que isso reforça muito também a luta curva, né, que ninguém faz nada, ninguém se baixa sozinho, né, essa coisa é a união mesmo, todo mundo fazendo, trabalhando pra isso, e eu acho que o teatro tem essa força, porque o teatro é um coletivo, e cada um na sua função, e cada um trazendo coisas, e a gente se surpreendendo com o outro, e então isso é muito, muito especial mesmo, e é muito manual, né, muito artesanal, que os curdos são muito artesanas, lindo, é bom, tá lindo. Parabéns, sucesso pra essa temporada, e futuras. Obrigada, 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 vem. Você que ama teatro, está curtindo os nossos vídeos, então dá o seu like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, e clique aí no sininho, pra receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta, com os melhores espetáculos, em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fileira VIP com a gente. Música